A experiência do Maragofé mostra pra gente uma possibilidade muito feliz nesse tempo que se chama hoje de lidar com a evangelização de massa, evangelização de povo, de multidão e que a gente pode fazer com que seja uma experiência privilegiada de de fato tocar a fé porque de tempos em vez nós precisamos permitir que o nosso povo possa expressar a sua fé, a sua religiosidade através desses eventos, vamos chamar assim, dessas experiências de evangelização com multidão e precisa ter a delicadeza de preparar cada momento pra que as pessoas possam sentir que de fato foram acolhidas em todos os aspectos da sua vida e isso eu vi presente aqui no Maragofé Deus tem me dado a oportunidade através da evangelização que na comunidade betânia através do legado do Padre Léo de alcançar muitos lugares e nesses lugares fazer essa experiência de evangelização no meio do povo com muitas pessoas reunidas e isso eu vi aqui presente no Maragofé então pelos frutos se conhece a árvore eu pude trafegando ali no pouco que estive no meio do povo ouvir relatos de como foram importantes pra eles esse momento do Maragofé então só posso louvar e bem dizer, agradecer a Deus por essa experiência e por ter me permitido estar aqui no Maragofé nesse início de janeiro de 2023 e pedir ao Senhor que continue abençoando todos aqueles que organizaram todos aqueles que participaram e que trabalharam ativamente, cansativamente porque um evento desse gera uma demanda muito grande então que Deus possa recompensá-los na fé e fazer com que essa experiência perdure por muito tempo, reavivando cada vez mais a fé desse povo de Deus e aí